Salve, galera! Tranquilão? Aqui quem fala é o Inê... Não, diria melhor, né? Aqui quem fala é o... Tem Goku, Sanemi, com um pouquinho do... Sei lá, mano, uma família acamada. Não sei, véi. Eu sou tipo um pouco de cada, eu diria. Bom, basicamente, pra quem não tá ligado, me resetei em Demon Fall, tá ligado? E agora eu tô na missão de matar os Ones pra pegar o chifre deles. No primeiro episódio que eu gravei resetado, eu fui fazer uma dungeon. Então eu acabei não matando os Ones. Mas agora eu já consegui matar alguns, tá ligado? Falta só, literalmente, um Oni que... Bom, o foda é que tem um cara que ele tá aqui também, aonde eu tô, tá ligado? Literalmente no mesmo lugar, mano. E ele tá farmando Oni também, então tá meio foda, véi. Só falta um Oni e o cara acabou de chegar. Eu tava sozinho farmando, mano. Agora tá tipo, eu e mais um maluco farmando, então os Onis tá spawnando. E como provavelmente ele já deve ser Slayer, ele já... Ele sabe onde o Oni spawna, tá ligado? Porque ele deve estar em alguma missão, tipo, ah, limpe uma área. Aí ele deve estar spawnando um monte de Oni por aqui e ele já tá matando tudo, véi. Essa é a única bad, mano. Mas, bom, eu já vou subir ali em cima. Eu sei alguns pontos que spawnam Oni, porque, bom... É, eu tô aqui, né, véi? Faz um tempo já, né, mano? Olha lá, aqui em cima é um dos cantos que spawnam. Esse maluco deve estar batalhando controle aqui em cima. Falei? Falei. Cara, se ele pelo menos me der o chifre, tá suave, mano. Mano, você quer ajuda, não, véi? Eu posso te ajudar, véi? Tá tranquilzão. Opa, não, aí não, aí não. Aí você tá fazendo eu fazer feio, mano. Até agora eu tava matando todos os Oni sem perder nada de vida, mano. Agora eu tô perdendo vida pra caramba, como assim, véi? Calma aí, malucão. Relaxa um pouquinho. Pronto, relaxa que eu dou conta desse aqui. Pode ficar de boa. Pronto, morreu. Oxi, que isso, véi? Ah, vai lá, pega aí, mata. Ah, tá deixando pra mim? Tranquilo, obrigado, então. Se dropar o chifre é meu, hein? Ah, não dropou. Se tiver dropado, ele pegou e, tipo, eu acabei nem vendo. Ele não é Slayer, mano, então é, tipo, igual eu. Ele deve estar tentando pegar a respiração do... Ó, spawnou o Toner do outro lado. Ele deve estar tentando pegar a respiração do vento também, se moscar, véi. Muito sincero. Ó, acabou de spawnar um bem do outro lado. A gente consegue chegar lá mais rápido que ele, pelo menos. Muito mais rápido, por causa do nosso dash. Por causa que a gente tem double jump, tá ligado? Então, tipo, a gente consegue subir aqui rapidão, mano. É, beleza. Se eu quiser subir, claro, né, mano? Agora, se eu não quiser subir, a gente vai demorar muito pra subir. Só que, geralmente, eu não quero subir. Puxi, ué, mano. Jurei que tinha um Oni spawnado aqui, mano. Vi de longe, tem só o... Só a pedra, véi. What? Como assim, mano? Jurei que tinha um Oni aqui, véi. Que fita, mano. Fui beitado. Agora tem essas pedras aqui, essas Or. Eu não sei o que elas fazem, na moral. É... Esses bagulho aqui, ó. Não sei se é pra minerar, tá ligado? Se agora o jogo tem esse termo de mineração, porque eu não parei pra ver. Tipo, nem um pouco, mano. Eu tava atrás de pegar o chifre, então minha missão... Ó, spawnou um Oni aqui embaixo. Oh, here we go, hein? Vamos lá. Vamos procurar essa merda aí. Só tô cheio de fome, mano. Pronto, agora sim. Tomou uma sopinha aqui, né, mano? Sopinha pra nós. Cara, eu queria achar esse outro Oni aí. Deve estar lá pra frente, né? Tipo... Esse maluco, eu acho que ele não mata Oni tão rápido quanto eu. Porque, como eu falei pra vocês, eu fui resetado, mas meu level continua muito alto. Tem um Oni ali. Mas só que meu level continua, tipo, muito, muito alto. É, tem dois Onis, mano. Na falta de um tem dois. Tá, beleza. Um desses aqui vai dropar o chifre, certeza, mano. E aí, vem você primeiro? Vai, pode vir, então. O outro eu deixo pra depois, tá? Vem pra cá, vem. É, tem dois Onis, tá suave. Mano, um desses aqui vai dropar chifre. Ih, esse aqui não vai dropar, não. Ah, não, ele tem chifrinho. Eu ia falar, mano, esse aqui tá com cara de que não vai dropar chifre. Porque, mano, nem tem chifre aparentando nele, velho. Eu tava batendo quantos anos que tinham Demon Art, esses aqui não tem nada. Nossa, esse aqui foi embora até rapidão, mano. Calma, Eoni. Fala que você vai me dar um chifre. Fala que você é o Easy que vai me dar o último chifre que falta. Ha, foi ele mesmo, rapaziada. O Easy que me deu o último chifre que falta. Agora eu tenho uns 20 chifres que eu consigo pegar finalmente a inspiração do vento, cara. Eu tava muito ansioso pra isso. Literalmente muito ansioso. Tá, pra voltar até lá é só vir pela floresta aqui, a floresta gelada. É bem aqui na frente, se eu não me engano, né? É, aqui mesmo. Caraca, não intenceu desde quando eu entrei aqui, velho. Não, não intenceu não, tá de dia ainda. É, bom, é só ir na reta aqui. Daqui a pouco aparece, eu acho, que o caminho, tá ligado? Ou qualquer coisa eu me reseto, não dá nada. Porque é só eu sair de batalha. Deixa eu até guardar minha espada aqui, mano. Pra evitar confusão. Só, né, lá vem que se aparecer algum Oni, tipo, eu só ignoro totalmente o Oni, velho. Tá, deixa eu ver. Aqui a estrada? Não. Cara, esse maluco aqui, ele sempre me manda party, velho. Eu nunca... Quer ver? Eu vou aceitar a party, esse cara vai estar lá na casa do caramba, fica vendo? Ó, é o Kodaki. Falei 5 mil metros, velho. Eu nem sei onde esse maluco tá, velho. Cara, eu não lembro se é pra cá ou se era reto, velho. Essa aqui é a bad. Ou se é lá pra trás, onde esse maluco tá, mano. Tá, eu já saí do modo, então eu posso me resetar. Aí, pronto. Eu já saí do modo de luta, então dá pra mim me resetar tranquilão. Cara, até onde eu me lembro, pra você pegar a expressão desse anime, uma das missões é pegar os ventifres. Aí eu acho que tem uma outra missão que é dinheiro, velho. Eu não tenho certeza. Mas, bom, se for só os ventifres, a gente já conseguiu. Porque eu não lembro. Eu conseguia essa respiração há muito tempo atrás. Quando, tipo, o jogo tava na beta, tá ligado? Então, não era nem ventifres, eu acho que... Ah, cê tá de meme. Ah, tá. Nossa, cê tá trolando, velho. Não, para, impossível. Mano, eu corri, corri, corri. Ainda bem que eu não segui esse maluco, mano. Cara, esse cara sempre entra aqui no servidor, ele sempre me manda party, velho. Toda vez, esse maluco. Ele sempre me manda party, toda vez mesmo. Ele sempre me manda uma partyzinha. Mas eu nunca sei onde ele tá ou o que ele tá fazendo, tá ligado? Não sei se esse cara tá indo em dungeon, não sei o que merda ele tá fazendo. Cadê? O Sanemi tá... Mano, ele tá num ginásio, velho. É nessa cidade mesmo, será? É o pior que eu não me lembro, velho. Eu acho que é nessa aqui, sim. É nesse distrito aqui, sim. É o distrito de Okuia, sei lá o nome dessa bosta. Eu acho que é esse distrito, né, mano? Deixa eu ver. Ou não, traque não é, mano? Calma aí. Frost Forest, tá. Vamos ver se é esse aqui mesmo, só pra ter certeza. Não, não é, não. Hayakawa Village, tá. Eu vou ter que gastar uns 100 de yen aí pra ir pra Okuia Village. Pronto, bad. Odeio eu gastar dinheiro, mano. O bom foi que eu fiz aquele boss lá e ele me deu dinheiro pra caramba. Me deu 1k de dinheiro, mano. Naquele outro episódio, vocês viram que foi o episódio que eu me resetei. Vejo aí pegar a merda da respiração. O maluco me chamou pra fazer um boss. Eu falei, ah, vamos, né? Tamo aqui já, né? Pra fazer o quê? Aí eu saí meio ali na frente. Tamo aqui já, né, mano? Pra fazer o quê? Vamos aproveitar, né? Tamo fazendo nada. Mano, depois de pegar a respiração a gente pode... Não, ele não é aqui. Cadê ele? Poxa, é o Zoro aqui? É o Zoro, mano. Bronorô? No, my name is Ronua. Caraca, mano! O Zoro! É real! Nesse jogo aqui tem esse lugar que tem os easter eggs, ó. Tem caras de vários animes diferentes, tá ligado? Vocês sabem, mano, todos os animes desse aqui? Ó, esse aqui eu não sei qual é o anime desse cara, mas ele parece ser o maluco da... Aquele lá da respiração lá que ele chora, da pedra. Esse daqui... Mano, eu não sei quem ele é. Bom, aqui eu sei que é o maluco do Bleach. Ali eu sei que... Bom, parece ser um segundo Zoro. Retiro, tá? Esse aqui é um Zoro, mano. Joro. I don't know any Zoro. But, calma, Mr. Joro, tá? E esse aqui é o Scanor, meio óbvio, mano. Welcome to my... I want to buy supplies. Cara, não, não preciso de nada por enquanto. Olha, as missões. Caraca, o Akasa morto, outro demônio morto e o Primeira Lua, velho. Caraca, o valor do Primeira Lua é o mesmo do Akasa, velho. Deve ser alguns bosses especiais, tá ligado? Que se você achar, você... Pô, esse boss aqui não é aquele que a gente derrotou no episódio passado, rapaziada? Esse aqui, ó. É ele mesmo, pô. Esse aqui, ó. É ele mesmo. A gente derrotou no episódio passado. É o dos Cristal. A gente fez ele no episódio passado, mano. Caraca, se ele foi demorado daquele jeito... Não demorado, né? Mas... É, foi mais ou menos demorado. Mas se ele foi, tipo, um pouquinho demorado, imagina o que que não é o Primeira Lua ou o Akasa, velho. Deve ser mais chato ainda de se fazer, mano. Bom, e aí? Agora eu posso prender a respiração, né, amigão? É, sim, sim. É, beleza. Ele vai falar todo o bagulho da Nixirin e tal. Ele pode me ensinar a lutar, beleza. É, pode te ensinar a respiração do vento. GG, tá bom? Eu quero testar a sua força, mate 20 demônios e traga os chifres deles. Demorou, mano. Eu já fiz isso, já. É, volte quando você tiver os bagulhos. Se eu tenho chifres, claro. Tá aqui. Tenho os 20 chifres. Now show... Now we should begin our training. You shall defeat me in a battle. Nossa. Are you ready? Mano, vamos. Sei lá. Ele vai me teleportar. GG. Cara, eu vou ter ganhado o maluco da respiração do vento, mano. Numa batalha, velho. Nossa, sim. Horro, isso vai ser muito foda. Vai ser mais foda ainda porque ele sabe usar uma respiração e eu sou um panaca que praticamente bate na mão, né, velho? Eu sou tipo um... Mano, tá bugado aqui. Será que ele tá me atacando? Eu tô ouvindo barulho, mano. Mano, eu tô ouvindo barulho. Se ele estiver me atacando, eu vou ficar muito triste, mano. Porque eu vou estar morrendo sem nem saber por quê. Mano, se eu estiver morrendo sem nem saber... Mano, eu tô segurando o bagulho de defender. Só por precaução, tá ligado? Nossa, mas se eu estiver morrendo, eu vou ficar muito triste, mano. Eu tô ouvindo só um barulho, velho, de coisa batando. Nossa, mano. Se for ele me matando, eu vou ficar muito chateado, velho. Se eu estiver quesitar as missões, eu vou voltar na bosta, mano. Caraca, velho. Pelo amor de Deus, teleporta logo, Nemafu. Por favor, velho. Mano, se eu estiver morrendo pra esse cara, velho. Ah, beleza. Eu acho que eu não tô morrendo pra ele, não. Teleportou agora. Mano, eu tô muito em choque. Eu não imagino como vai ser um treinamento com ele. Uh, você precisa me... Ah, ele vai suave. Ah, demorou então. Tá tranquilo, mano. Já que você vai, tranquilozão. Fechou. Esteja preparado. Nossa, mano. Finalmente a respiração do vento, velho. Tá bom, mano. Começar. Oxe. Calma aí. Nem puxei a espada, hein, da sua bosta. Aí. Mano, eu sou forte, tá? Você tá... Eita, pô. Tomei um full counter na hora. Beleza. Ah, ele quebra a defesa. Legal. Ele não é tão idiota quanto eu pensei que seria. Ele é forte. Tá, ele é forte. Ele é forte. Ele é forte. Claro, né, mano? A respiração do vento. É meio espirada que ela fosse forte. Ele é bem forte, por sinal. Ah, mano. Você tá trolando, velho. Ele é difícil pra caramba, mano. Calma aí, amigão. Oxe. Show. Deixa eu me posicionar, pelo menos, né, mano? Ah, me deu outro full counter, mano. Calma aí. Tô me apoiando ali nas barras ali. Pronto. Já sei o jeito de atacar ele, mano. Vai pra trás, tá ligado? Espera ele dar o tapa. Ah, não, 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 não. Não é assim, não! 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 Calma. Aê. Mano, vai se ferrar, velho. Ele é muito treta de derrotar, velho. E olha que ele falou que ia pegar leve, mano. Ele é muito treta, mano. Não consigo atacar o cara, velho. Calma aí, mano. Não, não, não. Para, velho. Ô, calma aí. Ah, mano. Mano, não é possível. Não, não, não é possível. Para, para, para. Isso não é possível, mano. Vou morrer, velho. Ah, morri. Eu não consegui atacar. Eu não consegui atacar. Ah, velho. Você tá muito de meme. Vai pra bosta, mano. Ah, mano. Vai pra merda. Para. Não, vamos de novo. Tá, beleza. Nossa, ainda bem, mano. Mano, se ele colocasse que eu ia ter que pegar a bosta do chifre de novo, ia ficar muito puto, velho. Sério. Eu demorei meia hora pra teleportar. Teleportei. O maluco tava simplesmente me combando. Eu não consegui fazer nada contra ele. Defenderam o adiantar, porque ele quebra a defesa e o cara tinha uma merda de um full counter, praticamente. Se eu pudesse respirar, eu utilizaria a expiração de sol, pelo menos. Eu teria uma vantagem sobre ele. Pô, eu tenho que pegar a manha de como derrotar esse maluco, velho. Tá bom, mano. Vai, vai. Vamos lá. Deixa eu empunhar logo a merda da minha espada aqui e tal. Eu tô pronto, mano. Deixa eu empunhar a bosta da minha espada aqui, velho. Pô, eu pensei que eu era forte, mano. Mano, ele é muito OP, velho. Vai pra bosta, mano. Mano, ele é muito OP. Vai pra merda, velho. O que eu faço? Eu tenho que ir, dar um dash pra trás, esperar ele atacar e ir de novo. Quebrou a defesa de novo. Calma aí. Relaxa. Vem tranquilo. Ah, vem tranquilo o cacete. Beleza. Eu já nasço apanhando já. Legal, mano. Calma aí. O bom é que eu dou muito dano, porque meus combos é forte, pelo menos. Calma. Pronto. Aê, GG. Tem que pegar a manha de como atacar esse bosta, mano. Porque ele é muito forte. Aí, eu acho que eu peguei um pouquinho a manha de como atacar ele. É só ele não acertar aquele counter lá em mim e eu dar um dash, tipo, nas costas dele, tá ligado? É isso mesmo. É isso mesmo. Tem a manha, tem a manha, tem a manha. Tem um jeito. Tem que dar o dash nas costas dele e atacar ele pelas costas. Aê. Nice. Obrigado, Deus. Ufa. Meu Deus, mano. É, tem a manha. Tem jeito de atacar, rapaziada. Tem um jeito, mano. Eu que fui muito idiota no início. É porque eu pensei que tinha como defender. Mano, ele é... Ataque é isso, mano. E agora? Eu sei, mas ele realmente, ele é eu. É... No, you must continue to. May your journey be safe, my student. Aprendi? Como é? Ah, aprendi. E aê, suave, mano? Da hora. Rodrigo Rukodaki. Caraca, o nome do cara é Rodrigo, mano. De boa? De boa, mano. De boa, Rodrigo. Deixa eu ver um bagulho aqui. Só 2 segundos, Rodrigo. Ah... É, disso que eu tava falando, moleque. Tá, as outras formas, eu guardei skills pra isso aqui, mano. Briefing. Tá, a second form. Três de skill. Caraca, cada uma é três, mano. Eu vou ter que upar muito, velho. Ó, que eu vou ter que levar 48, 51, 54 pra conseguir todas. Ainda tem o corpo, tá ligado? Se eu resetar, eu consigo pegar todas as formas pra gente dar uma olhada Deixa eu ver, pra resetar os pontos é suave Vamos só ver todas as formas, rapaziada Eu vou resetar os... Oh, caramba Eu vou resetar os pontos só pra gente ver todas as formas Porque, tipo, eu não quero mudar... Oxi Eu não quero mudar nada no meu... No estilo que eu tô usando, tá ligado? Tipo, de batalha Vamos ver aqui É que eu só quero ver todas as formas, mano Deixa eu respirar aqui, vamos lá Ó, essa aqui é a primeira forma que a gente já viu, tá ligado? Eita, pô, mano... Putz, foi mal, véi Essa aqui... Calma aí, pô, calma aí, calma aí Essa aqui é a segunda forma, da hora Segunda forma é bem forte Essa aqui é a terceira forma Calma aí, deixa eu respirar Caraca, a terceira forma é bem forte Essa aqui é a quarta forma Tá, pô, o que aconteceu ali? Essa aqui é a quarta forma, GG E essa aqui é a última forma Ah, essa aí... Mano, todas as formas são bem poderosas, véi Mas eu diria que, tipo, a minha favorita foi a... A primeira e a segunda, tá? Deixa eu me resetar de novo Porque, como eu falei, eu não quero ficar com todas as formas, tá ligado? Eu vou ter que ocupar de level pra conseguir elas Então, deixa eu colocar do jeito que eu tava antes aqui, mano Aí, pronto Agora eu coloco aqui em sword Cara, eu acho que era assim que eu tava antes, mano Tomara que seja, mano Tem que sobrar, tipo... Não, não era assim, não era assim que eu tava Calma, eu vou primeiro por etapas, tá ligado? Vai, vamos lá Primeiro por etapas... Eu não quero me aceitar diferente, tipo, ficar diferente Porque, tipo, antes eu tava muito forte Eu não quero perder essa força, não Aê, pronto Demorou Já foi todas de sword Tá Agora eu já vou vir aqui Só por precaução Eu vou colocar um pouquinho na briefing Que eu sei que é essa aqui E essa aqui, as que eu preciso A primeira forma e a segunda forma Que são os três de skill Agora é no body training Isso aqui Isso aqui Isso aqui Cara, isso aqui Isso aqui Vida Endurance Cara, agora eu não sei qual é o outro que eu tinha, mano Featerfall, eu tenho certeza que eu não tinha Cara, eu vou colocar mais vida, velho E vou colocar em bravery Pronto, deixou Tá Agora eu tenho as formas que eu queria ter, tá ligado? Ô, merda E aí, é suave, mano Caraca, eu setei o bagulho ali sem querer, velho Tem que treinar a sua respiração sim, mano Eu sei Aí você não precisa ficar carregando Ah, da hora Legal Então, tipo, a respiração dele já fica empunhada Só carrego uma vez E não cai mais Da hora Me segue Vamos lá Fechou, eu te sigo sim, mano Que eu vou te mostrar como treina É 500 cada negócio pra treinar Ah, bom Eu tenho 1.040 de dinheiro, velho Se eu conseguir masterizar a minha forma Depois eu fazer o exame É tá muito suave Que aí, tipo, eu vou ficar bem mais forte do que eu já era, tá ligado? Tipo, eu vou ficar bem, bem mais forte O dashzinho, tipo, nem tem como tirar, mano O dashzinho é o bagulho mais útil que eu acho que tem nesse bagulho aqui, mano Ah, é 500 cada negócio, mano Se não tiver que... Ah, dá pra ir andando, tá suave Falei, mano Se não tiver que comprar nada pra chegar até lá Eu já consigo comprar dois Que eu tô com 1k de gold Então não seria problema eu comprar dois, tá ligado? Caraca, esse one ali é forte, hein? Olha lá, já tem o dash, tem uns bagulho O bom é que eu tô com três formas, mano As três formas que eu tô aqui, tipo, de respiração Uma é a do fogo, tá ligado? Que é a do sol, manda real A outra é a do vento E a outra é a segunda forma do vento Foi uma das formas que eu mais gostei, mano A terceira foi que eu achei mais foda Que ele dá aquele dashzão E a segunda é que ele joga o tornado Que eu também achei muito poderoso, mano Agora, tipo, matar um one vai ser muito mais fácil Mandar real, muito, muito mais fácil mesmo Eita, pô Irmão, qual foi? Do nada você dá uma dessa? Susto, maluco Faz isso com meu coração, não, velho Também quero fazer Poxa, o meu é diferente dele Ele é camado? Ele é camado Por que o dele é diferente do meu? Estranho O dele é diferente do meu, mano Vocês viram? O dele dá um dashzão reto O dele dá um dash, mano Será que é por causa da respiração? Tipo, a respiração mudou alguma coisa no poder dele? Acho que não Não faria sentido Não faria nenhum pingo de sentido, velho Bom, o bom é que agora eu sou forte na espada Eu só preciso de um aniquirinho mais forte agora Que é o aniquirinho preto, tá ligado? Mas agora eu sou forte na espada E, bom, se eu conseguir a respiração Igual esse maluco falou aí Eu vou conseguir, tipo Eu vou conseguir usar minha Eu vou conseguir usar meus poderes, tipo, muito suave Meus ataques de respiração muito suave Essa é a ideia Depois eu vou fazer o exame, tá ligado? O exame de Slayer Assim que eu já estiver muito forte Tipo, eu quero fazer o exame assim, rapaziada Fácil Mano, eu quero chegar no exame E, tipo, falar Passei, tá ligado? Não quero ter dificuldade nenhuma no exame, não Mano, eu quero solar o exame muito suave Não sei se é possível Porque eu nunca fiz o exame antes nesse jogo Não sei nem como é que o exame funciona Corpse Groove Ah, mano Será que eu posso? Porque tem que ser Slayer Tipo, aqui é a corporação dos Slayer Será que eu posso comprar o bagulho na corporação dos Slayer, mano? Seria meio confuso se eu conseguir, mano É, bom Seria bom se eu conseguisse Mas se eu não conseguir também Mega desentender, velho Porque eu ainda nem fiz o exame final, pô Seria bem estranho conseguir fazer o bagulho sem ter o exame final Cara, esse dashzinho aqui é muito bom, mano Ele é muito bom pra jogar, pra jogar PVP Cadê o maluco que ficou pra trás? Ué, ele me passou e eu não vi, mano? Poxa, ele me passou e eu não vi? Ah, ele tá ali, ó Caraca, como assim, mano? Ele ficou pra trás e ele me passou e eu não vi Caraca O cara me passou e eu nem vi, mano É pro lado de cá, tá? Aqui é grande até É bom decorar esse lugar aqui já Eu saber que é ali em cima Porque, bom, eu tenho certeza que eu vou ter que vir muito pra cá Mas eu acho que eu lembro desse lugar aqui Ele é como se fosse um dojo, velho A vez que eu joguei isso aqui na beta, tinha isso aqui já Cara, o double jump é muito bom pra escalar, velho Olha isso aqui, mano Tipo, eu escalo muito rápido Eu consegui pegar, tipo, um impulso muito grande Pô, merda Só por causa do double jump É muito suave de escalar, mano Olha pra onde a gente tá indo, Zé Não tô entendendo Tá Esses caras, esse aí, eu acho que deve ter algum lugar pra vender essas merda, mano Eu vou começar a pegar esse aí, porque essa merda vai dar dinheiro ainda E eu tô vendo que eu tô perdendo dinheiro nesse jogo, mano Oxi, ah, tá Que susto Pensei que ele ia escalar ali em cima, pô, mano Caiu a torre, então Ah Ah A gente tá dentro da corpse, mano Dentro dos bagulhos de slur, mano Será que aqui vai ter algum, tipo, algum pilar Não, acho que não Porque os pilar tá tudo na cidade O Salimim tava lá pra me ensinar a respiração Caraca, é da hora que agora eu tenho a respiração do vento, mano Junto, tipo, com a do sol, velho Isso é muito foda Isso é muito legal, mano Eu tenho a respiração do vento junto com a do sol, tá ligado? Tipo, caraca, mano Quem esperar essa merda Muito, tipo, muito, muito foda mesmo Ah, oxi Parece um roupa do Zenith isso ali Sei lá, vamos ver Ó, esse cara Compra um, tá Ah, sabia Eu tenho que ser slur, mano É, então Ah, imaginei que era isso Eu falei, mano, não é possível Quer fazer o exame? Bom, bom, bora lá, mano Ó o maluco treinando ali É fácil É, se ele falou que é fácil É bem tranquilo, então, pra gente fazer Bom, rapaziada Acho que eu vou deixando o vídeo por aqui Eu vou lá fazer o exame Pelo que o maluco falou é bem fácil Então eu vou chegar logo, logo lá Faço o exame rapidão Já volto aqui Compre os bagulho Que é, tipo, 500 de gold E a gente evolui um pouco mais, hein, mano Ué Ah, tá Tá, beleza Ou calma o village, tranquilo Vou voltar pra lá De volta pro meu lar, né, mano Tá, beleza Calma, calma a cura village Essa é de oku Okui, na verdade, tá Okuiá Demorou Vamos lá, então Até o próximo vídeo Falou, tchau Logo, logo Vou fazer o exame E, bom, é isso Fui